Salve, meus lindos! Pra quem não me conhece, sou o Shigo e pra quem não me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? Eu trouxe pra vocês uma gameplayzinha do Giamago, cara, nossa esperança brasileira, cara! Será que o Giamago vai nos decepcionar, cara? Espero em breve ver o Jeanzinho aí no competitivo, mas aqui a gente vai trazer uma gameplayzinha dele na solo queue, jogando com a famosa Gwyn, né, a nova campeã, e ele tá vindo aqui de conquistador, presença de espírito, lenda da tenacidade até a morte, osso revestido e revitalizar. Tá, vamos ver o que o Jeanzinho tem pra oferecer pra gente aí, rapaziada! Ok, bom dano aqui pra cima do Crachiel, dano bom, dano honesto. Vamos vendo. As gunas dele, família. Conquistador, presença de espírito, lenda da tenacidade até a morte, osso revestido e revitalizar, beleza? Acabei esquecendo as gunas, peço perdão pelo vacilo, peço perdão pelo vacilo. Vamos vendo aqui. Esse aqui é só um energéticozinho, tá, família? Fiquem tranquilos, pelo amor de Deus. Mas acho que essa aqui é uma matchup muito, mas muito desfavorável pro Giamago, muito desfavorável pra ele. Então vai até bom pra gente ver como que ele vai se portar aí nessa matchup. Nossa, muito dano. Nossa, muito dano. Não valeu muito a pena pra ele não farmar esses minions, hein, cara? Não foi uma boa ideia. Ok, bom dano pra cima do Crachiel. Nossa. Eu acho que não foi muito off, cara, porque, tipo, ele perdeu já muita vida pra poder farmar poucos minions, saca? Não valeu nem um pouquinho a pena aí, cara. Começamos aí o início de game do Giamago, não foi muito bom, não. Opa, ótimo gank aqui da Rek'Sai. Ótimo aproveitamento ali do Giamzinho, que já flechou logo. Não deu chance ali do Crachiel, né? Crachiel que é pro player, né, família? Não deu tempo dele reagir, não deu tempo dele nem respirar direito, cara. Que maravilha. Giamzinho aqui fazendo a big boa, como eu gosto de dizer, né, família? Fazendo a big boa, jogando o Dream, jogando o Fino, cara. Ó, a Green é muito legal as animações dela, né, cara? Porque até parece que ela tem uma tesoura na mão, ó. Não parece que é uma tesoura? Ele vai dar pra puxar essa weave aqui, mas não vai dar tempo. É, não vai dar tempo. Não vai dar tempo do Giam puxar isso aí. Ele vai ter que dar B numa situação ruim de qualquer jeito. A menos que a Rek volte mid e aí talvez dê pra fazer alguma coisa. Mas é, ele vai ter que dar B. Ele vai ter que perder minion, tá ligado? Eu não tenho o que fazer aqui, ó. Entender. Ou não, né? O Crachiel acabou frisando? O Crachiel é o amigão dele. Nossa Senhora. O Crachiel pensou que ele tava atrás aqui e frisou. Aí nisso o Giamzinho não vai perder nenhum minion. O Giamzinho agradece. O Giamzinho agradece. Talvez perca um só, vai. Não, nem perdeu também. Então o Giamzinho agradece demais, Crachiel. O Giamzinho tá com a mesma quantidade de farm, basicamente, nessa matchup. Que é muito ruim, como eu disse pra vocês. 4 de farm atrás só, né, cara? É uma vitória. 4 de farm atrás só é vitória. Vamos vendo aqui. Opa. Bom dano ali pra cima do Lucian. Você respondeu bem também. O Giamzinho. Vamos ver. Ok. Bom dano pra cima. Dale. Nossa. Ok. Farmzinho bom, farm honesto. 33 a 44 no farm. Nossa. Essa aqui é a visão do Giamzinho. Nossa. Ele viu ali a Leona e já correu. Já saiu em disparada, né? Vamos vendo. Ok. Ok. Ok, farmzinho. Tá aquele farm simulator. Essa matchup, ela é muito ruim, rapaziada. Muito ruim mesmo. Nossa. O Rengoso pegou uma skillzinha ali no bote. E o Giamzinho parte em disparada ali pro bote. Desistiu? Desistiu. Tava indo, mas achou melhor voltar. Mas a Rekhsai não desiste, não. Já pegou a primeira kill aqui, a Rekh. Perfeito. Ok. Acabou demorando um pouquinho pra usar o W, Giamzinho. Hum, Giamzinho trolou. Trolou demais. Trolou, trolou, é. Trolou os pos... Hum... Avançou demais. Avançou sem mana, sem o W, sem nada, né, cara? Então acabou dando uma vantagem que é absurda pro Crachiel. Na reunião não é tão grande assim, né? Porque o Crachiel tava bem atrás no farm. Mas o Giamzinho aqui complicou a situação dele, cara. Deu uma complicada na situação dele. O Crachiel tá com 400 de gold a mais. Mas ainda... O lado bom é que o Giam ainda vai conseguir pegar boa parte dessa weave aqui, né? Mas a catapa não. Então ali no final o Giam Mago deve ficar uns 250 de gold atrás só. Mas é aquele esquema, né? Ele tava na frente e vai ficar atrás, mas... Aqui agora foi um erro individual dele. Acontece, né? Os melhores erram. E é isso. Inclusive o Giamzinho tá na top 2, tá, rapaziada? No servidor BR. Vale lembrar disso, cara. Jogando o Dream. Fábio, eu quero lembrar vocês também, galerinha que estiver por aí, cara. Não se esqueçam, por favor, de fortalecer nós deixando um like, se inscrevendo no canal. Deixa um comentário também pra ajudar no algoritmo, tá bom? Que a gente tá passando todos os dias 4 vídeos por dia e 2 shorts pra vocês, fechou? Se quer só o energéticozinho, tá, família? Fiquem tranquilos. Nice, Giamzinho partiu pra cima. Bom dano. Bom dano. Ótimo engage. Agora sim, Giam. Agora sim, Giam. Esse é o Giamzinho que a gente gosta. Esse é o Giamzinho que a gente gosta, rapaziada. Ótimo engage aqui pra cima do Crashel. Coisa linda. Jogando o finíssimo da bola, cara. O finíssimo da bola. Que maravilha, cara. Vai dar um Bzinho aqui. Tá ali com o capítulo perdido fechado. Já fechou também a bota Zioninas, né? Legal. Tem um momento do jogo que a Gwen sola o Lucian. Eu pensei que ela só tomava... Só tomava, tá ligado? Só tomava... Dano do Lucian sem poder reagir. Ok. Ok. Giamzinho entrou bem. Hum, ela vai morrer. Não, ele tem flash. Ok. Já flashou ali. Rápido. Flash bom. Flash honesto, né? Flash cirúrgico, eu diria. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ok. Gastou a ult ali, mas não deu pra encaixar muito bem. A Rek7 também não conseguiu encaixar muito bem ali o gank. Mas já vai tacar o arautão aqui no mid. Dá pra rolar um dive, hein? Dá pra rolar um dive. Opa, mais bote tá miado. Ó, a Leoninha inclusive já tava aqui na competição. Né? Ela vai trombar aqui agora. Pensei que ela ia trombar agora com essa pink aqui. Mas trombou com a pink do rio. E agora ela também sabe que tem uma pink aqui. Deve limpar ali em breve. O gameplay tá boa, cara. O gameplay tá boa. Nossa senhora. Ótimo. Ok. Desviou muito, muito bem ali a Yumi, né? Fingi que ia pra cá. Veio pra cá. Olha lá, Ronaldinho Gaúcho, cara. Coisa linda. Coisa boa. O gameplay honesta, como eu gosto de dizer. O gameplay honestíssima. Tô movendo. Nossa. Explodiu ali o Rengoso. Bom dano aqui também pra cima da Leona. Double kill. Triple kill do... Não, double kill. Foi double kill. Acabei me emocionando, família. Foi mal. Foi mal. Só o Chigão prestando atenção no jogo, hein, família. Daquele jeitão, cara. Dei emocionado aqui. Peço perdão aí pra vocês, cara. Peço perdão a todos. Maravilha. Vai forçando aqui. Forçou a primeira barrigudinha. Deve dar aquele Bzinho esperto aqui agora, né? Poder ali fechar os seus itens. Deixar tudo em ordem. Fechou o Glace Eterno. Glace Eterno é um item bom, família. Item honesto. Nice. Muito dano pra cima da Tristana. Maravilha. Destruiu ali a Tristana, cara. Derreteu ela. Orne deve flechar, mas não adianta. Orne não flechar pra quê, cara? Que o Boa ali. Nice. Mais uma assistência pro Jeanzinho. Play boíssima, cara. Conseguiu focar a Tristana. Encerrou ali a participação da Tristana na fight. E a partir disso, o que aconteceu foi história, cara. Maravilha. Ó. Lucien tá morto. Tem três mortos lá. Ele vai conseguir forçar essa última barricada aí sem muitos problemas, cara. E vai dar gold. Já tá com seis mil de gold. Vai levar first brick. Última... E a barricada ainda. First brick, desculpa. E barricada. Sessenta e dez de gold. Maravilha, cara. Muito, muito, muito gold mesmo. Tá vendo? Opa. Ele sabe que o cara tá aqui no blue. E já veio aqui pra cima. Estudou no Glace Eterno. Completou aqui no Q. Muito dano. Mas não vai dar pra completar o dano. É. Não vai dar pra completar o dano. Ok. Não tomou o stun ali do Orne. Vai tomando muito dano aqui do Lúcia. Conseguiu levar um e morreu. Tá bom. Tá bom, Janzinho. Tá bom. Só que deu quatrocentos de gold ali. Deu setecentos, no caso, né? Quatrocentos. Do neutralizado mais trezentos. Daqui o normal. Trodúcia, né? Então, acabou que naquele esquema, né, rapaziada? Não foi muito bom, mas podia ter sido muito pior. Sabe? Então, acabou que no fim foi bom. Vamos dar uma olhadinha aqui. Já tem Glace Eterno, hein? Bom Glace Eterno. Não conseguiu pegar no stun, né? Mas porque ele jogou bem ali. Nice! Flash! Tesourada pra poder finalizar, completar na gasosa. Coisa linda, Janzinho. Janzinho o nome dele, cara. Jean versus Pro Player, cara. Que maravilha, hein? Ó, aqui a Leoninha ali. Tá tentando fugir. Ótimo stun ali do Janzinho com Glace Eterno. Glace Eterno é um item muito interessante, né, rapaziada? Tudo com Glace Eterno fica bom, cara. Ai, o time inimigo se rendeu, covardes! Então é isso aí, família. Eu espero de coração que vocês tenham curtido esse vídeo, beleza? Se vocês curtiram, não esqueçam de dar uma olhadinha no meu canal. Cara, tem muito conteúdo bom, cara. Quatro vídeos diários e dois shorts. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, meus lendões e os meus mais sinceros. E sim, já, luz. Valeu, irmão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!